Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha a minha cara de feliz hoje Acabei de sair da outra escola Tô indo pra casa, tô aqui esperando o ônibus Porque o marido não pode vir buscar hoje Gente, eu tenho orgulho de falar que eu sou brasileira Hoje, essa semana, sempre que eu falei nos vídeos que Eu queria que o pior inimigo do brasileiro são os próprios brasileiros Na matéria de trabalho, isso pode até ser Mas gente, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou brasileira Porque olha, não foi fácil As pessoas que sabem da nossa luta pra conseguir o dinheiro Pra levar o corpo de uma moça que é brasileira E a gente nem sabe da onde que ela... Não é que não sabe aonde que ela é Ela é do Tocantins E a gente não conhece ela do nada E a gente juntou Mais de... Bom, muita gente Fizemos um grupo no WhatsApp De quase 200 mulheres Só mulheres Gente, a gente falava Ajuda no que puder 10 euros, 5 euros 20 euros Só que a gente não imaginava Que a gente ia receber a doação De 150 euros De 720 euros Que uma mulher de Madrid fez Seguem o grupo delas Que são brasileiras em Madrid Ou brasileira na Espanha Que mais que ajudaram Outras meninas de... De Sevilha Fizeram um... Um kit do Boticário pra sortear Gente, é... Não temos certeza de quanto a gente arrecadou A gente necessitava arrecadar 5.500 euros Para não mexer no dinheiro do Brasil Pelo câmbio e tudo Só que... O pessoal do Brasil Fizeram essa arrecadação De 18 mil reais Para... Na cidade de Tocantins, Caciara Que é a cidade da moça que faleceu Então toda a família dela Amigos É... O prefeito Todos fizeram Essa doação de 18 mil reais Que seria mais ou menos 3.800 euros Então pra gente A gente precisava arrecadar mais É... Uns... Vamos colocar 2.000 Ou... 1.700 euros Gente Só Hoje A gente tá na mão 2.000 euros É... E fora os ingressos Que foram feitos É... No dia de hoje Que foram Nas minhas contas E nos comprovantes Que me mandaram Porque aqui na Espanha O dinheiro nunca chega no mesmo dia O dinheiro chega É... É... Desce para os filhos Até eu também concordei Porque eu acho que Dinheiro não vai amenizar a dor Dessa perca Dessa mãe Mas... Vai ajudar as crianças Ao menos a... Não sei A comprar alguma coisa Ou... Porque não é pouco dinheiro Porque não é pouco dinheiro não E se Deus quiser Até amanhã A gente vai receber mais Porque eu acabei de ver No grupo agora Que fizeram um depósito De 60, 90 70 E olha Isso Em... Domingo pela tarde A gente começou Hoje é terça Então em dois dias A gente conseguiu arrecadar Todo esse dinheiro E isso porque A gente já falou Para as pessoas Parem de compartilhar E parem de depositar Porque já alcançou o limite E é muito orgulhoso Falar Que eu e uma amiga E outra moça Hemos começado Esse grupo Para ajudar essa moça Por quê? Porque ela tem Uma familiar aqui Mas essa família Essa prima dela Gente Não moveu uma palha A prima só falava Ai, estou esperando O dinheiro do Brasil chegar Estou esperando O dinheiro do Brasil chegar Eu falei Gente Como vocês vão ficar esperando O dinheiro do Brasil chegar Para mexer nos papeleus O que é No consulado Tudo isso Para levar esse corpo Dessa mãe no Brasil Para amenizar O sofrimento Dessa família Vamos fazer um grupo Porque eu estava Já dois dias sem dormir Isso porque eu não conheço A moça De nenhum lugar Sabe Mas pelo ser humano Não era tanto por É no Brasil Pelo ser humano De ajudar De De querer colaborar E eu falei Nossa Vamos fazer um grupo E vamos pedir Não tenho vergonha de pedir Vamos pedir E realmente A gente apareceu Um anjo Que falou Não, eu tenho aqui 720 euros Eu vou doar para vocês 720 euros Gente Eu não sabia nem falar Eu só chorava Eu só chorava Porque eu imaginava assim Que nesse grupo A gente ia conseguir Ah, eu quero agradecer A Luciana Ela é de Brasília Ela me mandou uma mensagem Querendo oferecer dinheiro Para depositar Na conta da família Aí no Brasil Luciana Um beijo Muito obrigada Falei para ela Que não precisava Porque já tinha alcançado No Brasil Esse dinheiro Então A gente já ia parar Por aí Para não sobrar dinheiro E o povo Fica falando Que ah, sobrou Ah, faltou Sabe Então Aí no grupo O dinheiro que sobrou Foram decididos Que vai para os filhos Outra coisa Ali Ninguém se preocupou Teve gente Que se preocupou Ah, eu não vou ajudar Porque a moça Estava trabalhando No que estava trabalhando Gente A gente não pensou nisso A gente Ela era uma brasileira Igual a gente É Teve uma mala cabeça Sim, teve Teve uma mala cabeça Foi para o outro lado Foi Mas gente Era todo mundo Que conheceu ela Algumas pessoas Cabeleireira Que tem aqui Que atende muito brasileiro Ela falou Era uma pessoa Muito boa É Uma pessoa Que veio buscar A vida melhor Para os filhos Mãe de três filhos E o que ela Única que ela queria Era construir A casinha dela No Brasil E ir embora Para cuidar dos filhos dela Que na última mensagem Que ela mandou Para os filhos Ela faleceu Às sete horas da manhã Seis horas Ela mandou Uma mensagem Para a filha Falando assim Cuida do seu irmão Parece que ela estava Prevendo a morte dela Sabe Cuida do seu irmão Cuida do meu Do netinho Cheiroso Que ela chamava É Se cuida Filha Come A mãe A mãe mandou dinheiro Para vocês comer A mãe mandou dinheiro Para vocês É Vocês comem Tá Gente O único que ela preocupava Era com isso Com os filhos dela Então por isso O que eu vou julgar Quem sou eu Para julgar Teve uma lá Que julgou Falou Ah eu não vou ajudar Não Olha isso acabou comigo Porque claro Tá no grupo Você não sabe quem que é E a pessoa fala Que não ia ajudar A fulana Porque fazia o que fazia É E isso pra mim Se eu tivesse na minha frente Eu ia dar uma porrada Na cara dessa pessoa Sabe Porque É muito sem coração E a pessoa não sabe Que o dia da manhã É largo E que hoje a gente faz isso Amanhã a gente não sabe Hoje eu preciso de você Amanhã quem sabe Você precisa de mim Então Eu penso isso Hoje por ela E amanhã Por nós Então é isso Obrigada as meninas Que ofereceram A Kelly também Que tá Acho que em Granada Que ela também falou Gente Obrigada a todas as meninas Tá bom E um beijo Fiquem com Deus